Olá, boa noite. O repórter NBR está no ar com as notícias do Poder Executivo Federal. Estudantes de graduação que querem mudar de curso podem se inscrever no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E quem tem as informações para a gente ao vivo sobre isso é a repórter Thaisa Dias. Boa noite, Thaisa. Boa noite, José Luiz. As inscrições são para vagas remanescentes em faculdades e universidades contempladas pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Podem se inscrever estudantes que queiram mudar de curso e não tenham concluído anteriormente um curso de graduação. Eles também devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010 e ter alcançado média geral mínima de 450 pontos e nota na redação que não seja zero. Os candidatos também devem comprovar renda bruta familiar mensal de até três salários mínimos. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 5 de setembro. Elas devem ser feitas na internet pelo site do FIES Seleção, que é o fiesseleção.mec.gov.br. Lembrando que depois disso, os candidatos têm os dois dias úteis seguintes para concluir o processo, também pela internet, no sistema informatizado do FIES, que está na página sisfies.mec.gov.br. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaisa, pelas informações ao vivo direto aí do Palácio do Planalto. Ampliar o investimento internacional no Brasil e apresentar a nova política econômica do governo. Estes são alguns dos objetivos da viagem que o presidente Michel Temer deve fazer à China nesta semana. Confira os detalhes na entrevista exclusiva da NBR com o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco. Lá, ele dirá da nova política econômica que está se implementando com busca do equilíbrio fiscal e que nós estamos precisando da parceria, precisando da participação de investidores que somos um país em que há uma demanda de infraestrutura imensa e essa infraestrutura, ela é hoje necessária, não só para dar condições de trânsito do que produzimos, como também para gerar os empregos que precisamos. Então, eu creio que são esses, de modo geral, conceitos genéricos que serão debatidos lá, mas que indicarão que o país mudou e que está perseguindo o restabelecimento da confiança e da segurança jurídica. No julgamento final do processo de impeachment no Senado, a presidente afastada Dilma Rousseff reafirmou que não cometeu crime de responsabilidade. Os senadores devem votar esta semana o impedimento. Dilma Rousseff foi ao plenário do Senado para se defender contra as acusações de que teria cometido crime de responsabilidade quando editou decretos de crédito suplementar sem aprovação do Congresso e no atraso de pagamento a bancos públicos. Antes de ser questionada pelos senadores, Dilma falou por mais de 45 minutos na tribuna. Voltou a afirmar que não cometeu crime e que não desviou dinheiro público e que cumpriu a legislação. Esse processo de impeachment não está praticando a justiça. Eu não atentei em nada, em absolutamente nada, contra qualquer dos dispositivos da Constituição que, como presidenta, jurei cumprir. Não pratiquei ato ilícito. Está provado que não agi dolosamente em nada. Os atos praticados estavam inteiramente voltados ao interesse da sociedade. Nenhuma lesão trouxeram ao erário ou ao patrimônio público. Não pratiquei nenhum crime de responsabilidade. As acusações dirigidas contra mim são injustas e descabidas. Caçar em definitivo meu mandato é como me submeter a uma pena de morte política. A senadora Ana Mélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que a presença de Dilma no Senado legitima o processo. Esse é o momento mais importante deste histórico julgamento político. A defesa de sua excelência ao participar de todo o processo aceitou a legalidade do impeachment, que lhe foi assegurada também em todos os momentos, ampla defesa. Todas as contestações foram respondidas tempestivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Não se ignora também a generosidade do país e das instituições, com as garantias asseguradas na sua defesa. Aliás, muito maiores do que aquelas concedidas no impeachment de Fernando Collor, hoje aqui também juiz. A sua presença aqui legitima o julgamento. No processo, já foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa. Depois das perguntas dos senadores, a Dilma Rousseff devem falar advogados das duas partes. Os parlamentares terão a palavra por até 10 minutos cada. Após a discussão, o presidente da sessão leu o relatório resumido com os argumentos da acusação e defesa. Após esse rito, tem início a votação. Se pelo menos 54 senadores dos 81 votarem a favor do impedimento, Dilma é afastada do cargo e Michel Temer assume de forma permanente. O Exército informou que vai expulsar da corporação três militares presos em flagrante na madrugada de domingo em Campinas, no interior de São Paulo. Eles utilizavam o caminhão do batalhão a que pertencem para transportar três toneladas de maconha. O setor de inteligência da Polícia Civil informou que havia apurado, que um grande carregamento de entorpecentes chegaria até uma empresa desativada em Campinas. Mas que o fato de os militares estarem participando foi uma surpresa. Os cabos vestiam uniforme da corporação e além da expulsão, será instaurado também um inquérito policial militar para apurar os fatos. Hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo e o Instituto Nacional do Câncer lançou no Rio de Janeiro a campanha Mostra Atitude. Estiveram presentes na Casa Brasil profissionais de saúde e atletas. Com Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, o tema Sem o Cigarro, Sua Vida Ganha Mais Saúde serve como um alerta à população, principalmente aos jovens, sobre os benefícios da atividade física, na prevenção da iniciação e no apoio à cessação do tabagismo. O Dia Nacional de Combate ao Fumo reforça as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população brasileira para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.